Tá rolando um zum 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 aí, é? Que zum 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 é esse? É 65, gente! É 65 pra vencer, as mulheres vêm aí, tá rolando um zum 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 zum, zum zum zum. Casa do Rio de Janeiro, sentimento verdadeiro, no peito de cada um. E vamos todos nesse rio em comum, é 65 eu vou botar. Jantirá, Jantirá, o meu rio vai brilhar, Jantirá, Jantirá. É bom saber, o povo está com você, vem a 5 pra vencer, vem a 5 eu vou botar. Jantirá, Jantirá, o meu rio vai brilhar, Jantirá, Jantirá. É bom saber, o povo está com você Meia cinco pra vencer As mulheres vêm aí Da rola do zum 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 Canta o Rio de Janeiro Sentimento verdadeiro No peito de cada um Irmãos todos nesse rio em comum Meia cinco eu vou votar Jantirá, jantirá O meu rio vai brilhar Jantirá, jantirá É bom saber, o povo está com você Meia cinco pra vencer Meia cinco eu vou votar Jantirá, jantirá O meu rio vai brilhar Jantirá, jantirá É bom saber, o povo está com você Meia cinco pra vencer Meia cinco eu vou votar Jantirá, meia cinco eu vou votar Jantirá, meia cinco eu vou votar Candida, vem assim que eu vou votar Candida, vem assim que eu vou votar Candida, vem assim que eu vou votar